Olá amigos da TV Impacto, vocês que gostam e assistem as nossas matérias. Eu quero que você fique ligadinho até o final. Eu quero te convidar a fazer uma viagem. Eu vou me teletransportar neste momento até o bairro Área Verde. Você vem comigo nessa viagem? Olha só, fui acionada por alguns moradores ali daquele bairro onde eles estão completamente esquecidos pelo poder público. Iluminação pública não existe apenas no talão de luz. Infraestrutura precária, cidadão que fecha a rua, transformando em beco. Tudo isso você vai acompanhar agora nessa viagem comigo. Bora? O Daniel Simões, eu acho que ele está assim, braços cruzados. Existe isso, pessoal. Vai para a rua, filhão. Vamos trabalhar. É isso que o povo quer, é o trabalho. Pelo menos isso. Meu Deus. Olha, gente, eu fui acionada aqui por moradores do bairro, finalzinho do bairro Área Verde. Fica a divisa com o bairro São José Operário, tá? Aqui realmente a população está bem esquecida em vários setores. Tanto na área de iluminação pública, como infraestrutura. Aqui está parte dos moradores. Eles mesmos, por conta própria, criaram uma associação. E agora eles vêm lutando pela melhoria. O seu Cirlei já mora aqui há bastante tempo. É um dos moradores mais antigos. Qual é a reivindicação nesse momento que o senhor quer fazer aí para o Poder Público? É, primeiro lugar, né? Assim, a melhoria para nós aqui dentro, né? Que moramos aqui. Já estamos com seis anos, né? Que já fazemos essa associação. A associação começou agora há pouco tempo, né? Mas, assim, para nós que já moramos aqui dentro, né? Infelizmente, precisamos de melhoria, né? Para nós, na rua, na nossa ponte aí, Que precisamos também fazer construção, mas não temos como passar. E se nós quisermos fazer, é nós mesmos que temos que meter a mão na massa. Já procuramos órgãos, mas até agora, no momento... Nada. Só promessas. Seu Cirlei, já fizeram aí também tudo documentado? Já entraram com o Ministério Público também? Já teve vereadores em tempo de campanha? Vieram fazer promessas? Conte para a gente aí. É, realmente, já vieram. É assim, na política, né? Prometeram muitas coisas, mas nenhuma delas se cumpriu, né? Porque, assim, é promessa, né? Não cabe, né? As pessoas não cumprem, realmente. E se nós tivermos... As promessas que nós fizemos nós mesmos, do morador do bairro, nós fazemos, né? Estão fazendo para melhoria aqui de nós mesmos. Porque já recorremos a outros jogos, mas até no momento ninguém tem resposta. E iluminação pública aqui, só mesmo no papel cobrando? Só no papel cobrando. É, pagamos o talão de energia tudinho, né? A iluminação pública, mas não temos iluminação pública, né? O estalão vem... Lá em casa mesmo eu pago. Estava pagando R$ 530,00. Agora que baixou mais porque eu fiz a baixa renda, mas baixou um pouquinho mais. Mas, assim, queremos, né? Uma melhoria. Iluminação pública no esporte, porque as pessoas estudam ali para o outro lado aqui, no São Júlio da Operária. Vão à noite, né? É muito perigoso. Perigoso. Aí os vândalos se aproveitam da situação. Se aproveitam da situação e aí... Muitas das vezes as pessoas têm que levar, né? E trazer as pessoas para que não haja nenhuma ação aí, né? Mas precisamos, né? De uma melhoria para nós e contamos com vocês para nos ajudar aí. Com certeza. Olha, gente, tem alguns moradores que também estão aqui revoltados já com a situação. Essa senhora aqui, por exemplo, a senhora teve aí um fato bem triste na família por conta da situação precária da rua. Conte para a gente como é que foi isso aí. Foi em 2019. A minha filha tinha 28 anos. Aí deu problema, tomou o Celebral. Aí tinha que trazer ela para casa. Uma vez ainda chamei os vizinhos lá da minha rua para pegarem ela ali, para poder a gente sair carregando ela para chegar até na casa, na minha casa, lá no final. Aí ela passava mal, a gente tinha que sair com ela no braço, chamando um bocado de gente para correr aqui. De madrugada, para ela não morrer, a gente tinha que correr e chamar o povo. Porque o carro não entra. Porque o SAMU nunca entrou aqui. E aquele beco também ali. A gente luta por aquele beco ali. E além de tudo, agora o povo, o que que faz? Chegaram a cerca para o meio da rua, pelo amor de Deus. Nós estamos lutando para abrir a rua, para o carro passar, para entrar, para dar uma melhoria para nós aqui dentro. Nós andamos no escuro de noite aqui, se nós vamos para a igreja, é com o pé na lama, é todo sujo de lama, nós voltamos para casa, nós chegamos na igreja com o pé tudo sujo. Então não tem condições. Os vereadores só sabem ver a gente quando é no tempo da campanha. Que está cheio aqui. Que está cheio. E eles entram aqui dentro, abraçam a gente, carregam a gente no colo. Mas na hora para querer fazer alguma coisa, não vem ninguém. Só promessa. A gente não vê nada. Além da situação precária da rua, ainda tem um cidadão que faz um muro no meio da rua, praticamente. Porque a rua se tornou beco. Se tornou beco. Aí a mulher ainda puxa a cerca dela mais para o meio da rua. E não tem condições. Nós estamos precisando abrir a rua para o carro entrar, para ficar fácil para nós aqui para dentro. Muito bem. Está aí, gente. Olha, relato de uma das moradoras daqui do bairro Área Verde. Você tem toda a documentação, todas as papeladas. Conta para a gente o que você tem aí já registrado para pedir melhorias. Boa tarde. Meu nome é Armando Miranda. Atualmente eu sou o presidente desse bairro. E nós, igual eu estava relatando, nós fizemos inúmeros ofícios, documentos oficiais para o Ministério Público. Nós, de início de 2019, nós fizemos lá para a Seminfra, pedimos para falar com o secretário Daniel Simões. Falamos logo em seguida com outro secretário, Rodrigo. E nenhuma das nossas solicitações foram atendidas. Nem sequer vieram ver o nosso caso, não é mesmo? Isso é triste e lamentável para uma sociedade na qual nós vivemos. Pagamos os impostos, igual foi relatado e foi mostrado. Nós pagamos direitinho o nosso talão de energia. Não tem sequer iluminação pública. Essa área aqui, ela tem vários tempos de ocupação. Não é de agora, de cinco anos atrás. É mais de dez anos. Então nós precisamos de uma atuação, de fato, do poder público. Não queremos mais ficar à mercê, simplesmente, de um morador que fecha um lado e fecha o outro lado. Não. Nós queremos, realmente, que seja aberto esse beco. É simplesmente isso. É uma rua. É a rua das palmeiras. Outra coisa, a iluminação pública, eu falei. São mais de quinze portes que nós temos aqui para ver a imensidão da escuridão que é isso aqui à noite. É mesmo? Então, é um descaso, de fato, do poder público. É lamentável nós falarmos diretamente aí para o nosso prefeito Nélia Guiar, que foi eleito pelo voto do povo e simplesmente vira as costas no momento que a população mais precisa. Nós precisamos de atuação, senhor prefeito, e vereadores, Ministério Público, inclusive. Nós temos uma ação para o Ministério Público e nada, até o momento, foi feito. Não é mesmo? A única resposta que nós obtivemos foi simplesmente que a Semifra estava guardando o relatório da Semifra. Isso não existe. Se nós pedimos o apoio, a ajuda, é porque, realmente, igual o relato da senhora que está falando, foi vida que foi perdida. Então, realmente, a gente vê um descaso total do poder público. Isso é lamentável, porque nós, todos os dias, somos cidadãos. Nós trabalhamos, nós vivemos simplesmente do poder público assim, para a gente ir e vir. Não. Ali é uma garantia de direito. Ir e vir é um direito constitucional. É mesmo? Nós vemos isso totalmente um descaso. É mesmo? A viatura, por exemplo, igual ela falou, a ambulância não tem como entrar. Não é por quê? Está preso de um lado e do outro. Para adoecer, eu tenho que carregar lá para a outra rua, né? Aí, imagina se for uma criança, se for um idoso. É mesmo? Lá para vir da Palhão, isso é um descaso total. Exatamente. Eu entendo o meu direito e é exatamente isso que nós queremos. Simplesmente o nosso direito de exercer as nossas atividades diárias. Direito de ir e vir que vocês não têm, né? Direito de ir e vir, justamente. Armando, os portes são apenas enfeites. Quando chegou os portes para cá, enfeitaram a rua, ficou bonito, achando que vinha iluminação e não vieram. Exatamente. E aí, foi justamente essa uma das nossas esperanças, né? Inclusive, quando vem no talão, ó, então vocês, é a prefeitura, é com a prefeitura, isso aí. Nós procuramos o secretário Daniel Simões, né? E ele falou assim, olha, a Indicom simplesmente declarou falência. Isso não existe. Tem que ir o poder público. Cadê? Então, cadê a prefeitura? A Indicom fica à mercê de uma empresa que declarou falência? Isso não existe. Onde está escrito isso daí? Não existe. Isso é inconstitucional. É lamentável a atuação da gestão atual. E nós queremos, queremos realmente, simplesmente o nosso direito, né? Iluminação pública. Olha só, imagina só. Eu gravei um vídeo, né? Mesmo tem nas redes sociais, sobre o caso, né? Que relata justamente isso. É um longo perímetro, né? Que está com esse descaso de iluminação pública. Luz improvisada aqui já, né? Os moradores que colocaram. E olha só como é que está a escuridão neste lugar, sabe? Pode-se ver só a luz, né? Da moto. O farol da moto. Olha só esse outro poste. E assim por diante. Nós vamos prosseguindo aqui. Essa é a rua das Palmeiras. Só confirmando, tá bom? Passa na Marte do Dias. Nós vamos já chegar ali no distinto lá. Você pode identificar que só tem iluminação da casa, pessoal. Olha só, outro porto aqui. Nós estamos prosseguindo aqui na rua. Aqui outro porto. Não tem nenhuma iluminação pública. É um direito nosso. Nós estamos pagando. Exatamente. Tá aí, gente. Vim aqui com os moradores. Estão realmente revoltados com toda a razão, né? Estão esquecidos em todas as áreas. Tanto iluminação pública, cidadão fazendo casa, cerca, no meio da rua, puxando o muro, fechando que a rua vira beco. Eles estão aqui pedindo uma providência do poder público. Já acionaram aí até o Ministério Público, mas infelizmente nada de resposta. Tá aqui. A gente vai entrar em contato com toda a certeza, novamente com a Semifra, Prefeito Nélio, Secretário de Infraestrutura Daniel Simões, Ministério Público. Vamos sim fazer essa matéria, encaminhá-los e esperamos uma resposta. Tá isso aqui, ó. Tudo feito. Já foi por nome da sociedade. Tá aí, gente. Toda papelada, toda documentação, tudo assinado, protocolado. Mais. Quantos anos tem isso? A gente não quer ir. Desde 2019, a gente. 2019, nós já estamos em 2022 e nada. Justamente porque era o caso que a gente precisava, né? De uma atuação maior por conta do Covid, né? Que, por exemplo, se precisasse de uma atuação aqui, uma ambulância, igual falei, não entra aqui, né? É mesmo, simplesmente pelo descaso, né? Do morador. Ele falou assim, eu vou fechar aqui, se eu quiser fechar ali na minha rua também. E aí, assim, normal? Não. Então a Prefeitura precisa entrar em atuação, de fato. É mesmo? Temos outro aqui, ó. Diretamente. Esse aqui é o mais recente. É mesmo? Onde a gente está praticamente implorando por uma ajuda, que é um direito nosso, né? A gente está implorando por uma ajuda. E aí a gente foi para o Ministério Público, que até o momento também, eles vieram até aqui, só tiraram foto, mas isso aí não é o que nós queremos. Nós queremos uma atuação, uma ação, é mesmo? Então, a gente precisa desse apoio. E aí a gente vai lá, ela falou assim, a responsável lá do Ministério Público falou, olha, a gente está aguardando o relatório da Semifra, mas é exatamente isso que nós queremos. A Semifra não está fazendo nada. O Daniel Simões, eu acho que ele está assim, de braços cruzados. Existe isso, pessoal. Vai para a rua, filhão. Vamos trabalhar. É isso que o povo quer, é o trabalho. Pelo menos isso. Meu Deus. Está aí, gente. Isso mesmo. Está aí, gente. Vamos fazer esse apelo, encaminharemos e com toda certeza vamos cobrar uma resposta aí dos setores responsáveis para ajudar esse povo todo que precisa aqui no bairro Área Verde. Que é a ponte daqui do bairro, né? Que já está também em situação precária. Os moradores fizeram isso aqui? Os moradores fizeram. Com o dinheiro deles, compraram a madeira e eles mesmos fizeram essa ponte. Está aí, gente. Olha só. Nenhuma atuação do ponte. Nada. E é claro que nós fomos atrás de resposta. Vou colocar para vocês agora a resposta que nós tivemos da Semifra, que é a parte da infraestrutura. Entrei em contato também com o Ministério Público. Tive resposta também com prazo, viu, gente? Com prazo para ser cumprido, viu? Quero até agradecer aí ao Ministério Público. Também nós tivemos resposta aí da Semurbe falando sobre a fiscalização, que era o que eles estavam cobrando. Também falando sobre a iluminação pública que não existe ali naquele local. Vamos ler as notas, uma seguida da outra. Então vamos acompanhar aí. Em nota, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, lamenta os transtornos ocasionados pelas fortes chuvas e informa que incluiu a via no cronograma de manutenção. Logo, os serviços iniciarão no referido local. Nota do Ministério Público. A promotora de justiça Lilian Braga, titular da 13ª Promotoria de Justiça de Santarém, determinou para ser oficiado à Semurbe para que realizem fiscalização no local indicado, visando apurar os fatos noticiados, bem como informar as providências adotadas para equacionar a demanda. A promotoria aguarda as informações até o dia 10 de abril. Nota da Semurbe. Em relação à iluminação pública, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos, Semurbe, esclarece que o setor de iluminação ainda não recebeu nenhuma solicitação de serviços para o local. No entanto, se o denunciante afirma que deu entrada no protocolo, é necessário que apresente ao setor responsável para que os encaminhamentos possam ser executados. Quanto à questão do terreno, a competência é da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, SEAB. Portanto, o denunciante também deve oficializar a denúncia junto ao órgão público para identificar se a construção é irregular.